olá pessoal de volta então com o nosso curso último vídeo a gente criou aqui né o nosso arquivo de atualizar né os nossos dados ficou completo aí né já buscando aqui os nossos produtos e atualizando né vamos só conferir aqui vou atualizar para telefone novamente cadastro atualizado se eu voltar vamos ver que o 2 também está trazendo se eu voltar aqui isso aí tá perfeito então que a gente vai fazer agora vamos criar o nosso arquivo principal o main file tá então eu vou vim aqui não não dentro aqui do nosso database da nossa pasta e sim dentro da nossa pasta principal novo arquivo vou dar o nome de main.py tá que vai ser o nosso arquivo principal aí vou vim aqui vou copiar aqui alguma linhas de código como aqui as nossas bibliotecas só para evitar tempo aí vamos também já de uma vez aqui criar também ou seja copiar o nosso root contra o c que aí fechando o nosso loop vou aqui abaixo ctrl v é que mais aqui vou também precisar aqui de criar o nosso construtor então já vou pegar este aqui é pode ser este aqui vou dar um ctrl c ou seja vou copiar a classe também que a gente vai precisar ctrl c já vou pôr aqui então essa classe aqui vou mudar o nome dela aqui pra vamos colocar application é aqui também vou mudar aqui alguns aqui podemos deixar a mesma dimensão só que aqui já não é é é database mas sim application tá é que mais que a gente pode fazer aqui é podemos deixar assim então vou dar um contra o s para salvar e vou fechar o meu arquivo aqui tá legal aí vamos agora então criar aqui o nosso ou seja criamos nosso construtor sim self master tá vamos deixar aqui o mesmo vamos criar aqui o frame aqui então o frame aqui dentro do nosso formulário tá pra isso aí eu vou usar dois frames que eu quero um na direita e outro na esquerda tá pessoal então vamos fazer que eu vou dizer que que self ponto o que master vai ser igual a master isso aí bacana agora vou dizer que que self ponto e eu quero o left então eu vou pôr o nome na variável de left tá pessoal coloca qualquer nome desde que você memoriza para depois ficar fácil para lembrar então essa variável vai receber o que um frame vou dizer que que este frame é eu quero nele vamos por aqui um idade vamos colocar aqui eu falo o idade mas é o isso que fala tá pessoal o que é a largura vamos colocar aí uns 700 e vamos colocar um raio que é a altura é o que uns 768 vamos colocar um background que é bg igual aspas simples vou colocar o white que isso eu quero no left é que é mais aqui que a gente pode fazer vamos deixar assim por enquanto vamos fazer o que o nosso peck então vou aqui copiar contra o c contra o v então é aqui ponto é que é vou colocar pra ele aqui o que no site right então é podemos colocar desta forma igual igual a right ou seja left né porque a gente tá colocando left isso mesmo então vou colocar aqui left que é maiúscula aí tá pessoal não esqueça aqui é o nome da variável a gente pode colocar qualquer nome só que aqui quando você específica é a localização você quer no formulário ele já entra aqui como maiúsculo tá na left ou se não o right que é a direita neste caso aqui é o left agora para o direito vou dar um ctrl c vou abaixo aqui ctrl v e vou simplesmente mudar aqui pra right que é direito então vou dar aqui um ctrl c ctrl v e aqui dentro já é o que já é com letra maiúscula tá então right aqui falta a altura vamos deixar aqui a largura eu quero ele menor pontão aqui 700 eu vou colocar aqui um 600 e 66 e aqui a altura o mesmo porque eu quero da mesma altura aqui do outro então vou dar um ctrl s para salvar vamos executar vamos executar para ver se vai funcionar vou aqui então já temos aqui o nosso formulário vou fechar aqui vou mudar aqui a cor porque eu esqueci então é para ficar legal vou colocar aí um um light blue que é aqui quase igual a cor que do nosso objetoacon aqui tá então vou dar ctrl s novamente vamos executar e já tenho feito aqui bacana tá aqui bem bonito já nossa tela aqui inicial vamos aqui não faço a mínima de quanto está esse vídeo já ao tempo, mas vamos fazer aqui vamos criar um label aqui já para ficar ali e a gente termina esse vídeo, pessoal preste bastante atenção que eu não sou de ficar executando o sistema eu sei que cada desenvolvedor cada programador ele tem uma reação mas eu gosto de sentar e sentar o dedo então depois a gente confere isso, estou fazendo isso para que fique bem legal para vocês acompanharem então talvez eu possa passar a frente sem testar alguma coisa então preste bastante atenção e faz conforme o seu entendimento o que eu vou fazer aqui que eu falei sem muito lenga-lenga vamos criar aqui o nosso label para terminar só que eu estou com preguiça de ficar digitando como a gente já tem aqui labels a roda que eu vou pegar um qualquer que pode ser este aqui por exemplo contra o C vou aqui vou dar um contra o V aqui isso bacana deixou acertar então aqui vai ser um label eu quero ele no cabeçalho então cabeçalho é heading então vou colocar aqui pode ser isso mesmo heading vai ser igual o label isto eu não quero ele aqui eu vou colocar ele no left para ficar bacana então eu vou deixar aqui label vou colocar self ponto então left é o texto dele eu não quero id e sim vamos colocar aqui por exemplo supermercado vou colocar san giorio é aqui as fontes eu vou deixar um arial mas porém aqui eu vou colocar o que é bem bacana para ficar destacado uns 40 vou adicionar aqui o que um back color não vamos deixar assim por enquanto tem mais aqui que a gente pode fazer este parênteses aqui não tem então aqui contra o c contra o v vou fazer o place aqui em 0 em 0 porque eu quero ele bem lá em cima colado no nosso formulário tá então para terminar esse vídeo contra o s e deu aqui um erro dizendo invalid syntax item é por causa deixa eu fechar aqui pessoal para ficar legal a gente ganhar espaço então é por causa disso aqui porque eu tinha desmanchado aqui ou seja eu apaguei o outro parênteses aqui mas é porque eu estava confundindo ali com a cor da fonte tá mas como abre aqui um aqui tá e abre outro aqui então tá correto aqui ele permanecer aqui tá bem então é contra o s para a gente terminar executando abriu aí legal ficou bacana aqui então aqui é podemos adicionar ali a propriedade para colo a gente pode que ele fica tipo puxado para cá né aí faz da forma que quiser tá pessoal então vou colocar aqui vírgula vamos colocar então um bg né que é o background vamos colocar aqui o também light para ele ficar igual o lá o da direita tá blue então acho que vai ficar bacana e vamos fechar esse vídeo aqui isso aí ficou legal ficou bacana aqui eu gostei tá bem então é eu vou ficando por aqui eu volto com outro vídeo um abraço tchau 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 tchau